Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu ouvi aqui e às vezes realmente a gente tem a mania de medir os outros pela nossa régua. Eu acho que deve ter, senhor presidente, os vídeos de sessões passadas. Eu gostaria que se alguém se interessasse de falar em xilique, que visse na semana passada a última sessão o deputado Adriano Sarney, dando piti aqui em cima. Inclusive, inclusive, ouvi o galo cantar, não sabia onde, e pegou a carapuça e vestiu na cabeça. Veio correndo do gabinete para vestir a carapuça aqui que não era para ele. E eu ainda mandei uma mensagem de texto dizendo, olha deputado, eu sempre te respeito pela sua família e procure as notas, que em momento nenhum acusei ninguém. Mas, vossa excelência, deputado Adriano, achou ruim até se eu faço assim. Veio criticar, deputado Bira, que eu não posso me encostar aqui. Veio criticar pela minha escolha como líder do governo. Deputado, vocês não conseguem se unir para conseguir um líder de bloco de oposição, porque todo mundo quer ser líder, e aí quer determinar quem é que o governo vai escolher para líder do governo? O governador? Então, olha, uma sugestão que eu lhe dou, cuide da sua área, que o governo cuida da dele. Sobre beija a mão, deputado, se eu beijasse mão de alguém, eu não teria, junto com o deputado Edilásio, que apesar de estar hoje na oposição, firme, nunca foi, nunca foi queridinho do palácio, como podem muitos imaginar. Inclusive, aqui eu queria recordar, deputado Edilásio, uma reunião que tivemos na casa do ex-candidato Edson Lobão Filho, onde eu e vossa excelência fizemos um desabafo. Que interessante naquele dia. Lá não estava o deputado Adriano, não estava o deputado Vitor Mendes, não estava o deputado André, não o deputado Souza. Poxa, se vossa excelência não foi convidado para a campanha do governador do seu time, imagina. Não estava o ilustre deputado Roberto Costa. Por que eu estou citando esse, deputado Edilásio? Porque foram os que fizeram parte do governo, foram os que foram acarinhados pelo governo. Mas na hora que viram o barco afundando, foram os primeiros que pularam. Vossa excelência, tenho certeza, deputado, que fez campanha assim como eu, e fui até o fim, porque eu sou leal, eu não sou desleal. Eu tenho posição, é bem diferente. Porque se a questão do deputado Adriano, é dizer, porque eu era da base de apoio da governadora, e agora não sou mais, eu tenho duas justificativas. Primeiro, ela disse que estava se aposentando. Deixou um caminho livre não só para mim, mas como para todos. Agora, deputado Bira, eu não bati continência para o regime militar. Eu não pintei cara para a nova república. Eu não dancei dancinha do passarinho para o governo tucano. Eu não levantei bandeira vermelha para o governo do PT. Eu não estive aqui, ao lado de todos os governadores. Então, não vamos por esse caminho, porque não é um caminho confortável para um debate. A história não é favorável a esse tipo de debate, de argumentação de Vossa Excelência. A história mostra que se alguém é especialista em beijar a mão, é o grupo de Vossa Excelência. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente.